Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são Sony imitando o Nintendo Switch, imagens secretas de jogo cancelado, filme de Logan e o desenvolvimento de Payday 3 Bom galera, isso aqui vai parecer mentira, mas não é Saiu no registro de patentes dos Estados Unidos uma patente feita pela Sony de nada mais nada menos do que o Nintendo Switch Eu não estou de sacanagem, vejam a imagem, essa é a imagem oficial da patente que mostra basicamente o que é o Nintendo Switch Só que com as coisas do Playstation ali e uma leve mudança de design Vamos lembrar galera que isso é uma patente, a Sony, Nintendo, Microsoft, eles registram patentes de coisa pra caramba que eles nunca usam Só que eu acho que isso aqui é meio lamentável, porque isso aqui é uma cópia descarada do Nintendo Switch Mas é muito, é um negócio rico, é ridículo isso aqui E eu não consigo imaginar que alguém na Sony autorizou fazer uma coisa dessa Porque uma coisa é você fazer um óculos de realidade virtual, que um monte de gente fez e que é um conceito meio que antigo até Ou fazer controles que tenham similaridades, isso é questão do segundo mercado Agora, essa parada do Nintendo Switch é uma parada que só a Nintendo fez, nem saiu ainda, nem sabe se a galera vai curtir E a Sony já tá metendo a porra da patente, meu malandro Eu realmente espero que isso aqui não vire verdade não, porque vai ser escroto se isso acontecer Bom galera, não sei se vocês sabem, mas um tempo atrás foi anunciado que um jogo novo do estúdio Santa Mônica foi cancelado Tipo, parecia que eles estavam trabalhando num jogo e o jogo foi cancelado e aparentemente foi cancelado Porque eles resolveram que seria melhor fazer um novo God of War E foi uma furdunce quando isso aconteceu, quando tinha sido cancelado, todo mundo falando, tudo, o que tá acontecendo e tal Aí veio o novo God of War e todo mundo, ah tá, é isso aí Mas foram reveladas imagens e artes conceituais desse projeto que foi cancelado Então taca aí, vamos ver as imagens Ó, dá pra ver que é um jogo meio, tem uns monstros, né, a parada meio espacial, meio futurista Em outros lugares, bem diferente, né, uns personagens diferenciados, tem empurrada, tem tiro, tem algumas coisas interessantes Mas parece um jogo meio de alien, coisa e tal, né Assim, não dá nem pra saber, infelizmente o jogo foi cancelado Quem sabe um dia volta, mas tá aí, interessante a gente ver essas imagens e imaginar que jogo poderia ser Bom galera, a gente sabe que o filme do Logan, né, o último filme da saga do Wolverine Vai ser lançado, né, daqui a pouco, né, lá no início de março, né, no dia 3 de março vai ser lançado E eu tô muito feliz que todas as críticas estão sendo muito positivas, né Tá todo mundo falando muito bem do filme e é isso que a gente precisava Porque depois do X-Men Apocalypse e do Wolverine 2 Tomara que seja bem legal, é um conceito diferente, mas é uma história baseada num quadrinho, né E a última vez que a Fox fez isso, que foi com Days of Future Past Eu particularmente achei incrível, eu amei aquele filme E dessa vez também, eles estão baseados numa história que existe real Nos quadrinhos do Wolverine, tentando trazer pro cinema Tomara que seja muito bom, eu tô muito animado pra ver o Logan Os trailers me deixaram muito animados e eu gosto muito do Hugh Jackman como Wolverine Então tem isso também Bom galera, pra finalizar, pra quem gosta aí do Payday O Payday foi anunciado pela Starbreeze Studios que eles já estão em desenvolvimento do Payday 3 Então quem tá aí pilhado pra jogar o Payday vai poder, talvez até na E3 a gente já viu alguma coisinha, né Do Payday, quem sabe Eu nunca joguei Payday, muita gente recomenda, mas eu não joguei Mas parece ser um jogo bem legal, um jogo de heists, né O que parece ser bem legal, mas tá aí Payday 3 desenvolvimento, o que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias e vários horários Clica no gostei, comenta aqui embaixo Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!